Fala, fala rapaziadinha, coala aqui na voz, rapaziada Estou passando aqui hoje, mano, pra falar, tá ligado? Se tiver como, rapaziada, você está indo lá no canal do meu irmão, hein, mano Que é o Igor do Pubg com 2G no final, beleza, cara O moleque, tipo, mano, ele que me empresta o carregador Me empresta o fone de ouvido pra estar fazendo live, tá ligado? Tem hora que eu faço até 6 horas de live, mano No YouTube, é tudo com o carregador dele, rapaziada É fone de ouvido, entendeu? Se tiver como, rapaziada, estiver passando lá, tá ligado? Estou escrevendo lá, mano Querei muito grato, beleza, rapaziada, até o vídeo, é nóis Fui